Doze horas e oito minutos, soca a sirene, Ricardinho, quatro pessoas foram presas na madrugada de hoje no Amazonino Mendes. Eles estavam em um carro roubado e dentro dele, placas e chaves de outros carros. Ou seja, tudo leva a crer que eles eram uma pandemia especializada em roubo de furto de veículos. O Bruno Fonseca traz os detalhes pra gente aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia. A polícia em patrulhamento ali pelo bairro do Amazonino Mendes, na rua Aurélio Pinheiro, foi abordar um carro modelo Gol Cinza, onde encontrou toda essa galera dentro dele. Eles são Patrícia Itelvina Costa Nogueira, de 32 anos, Alice de Souza Bezerra, de 19 anos, Max Bezerra de Araújo, 29 anos e Moisés Oliveira de Souza, de 24 anos. Márcia, no carro, a polícia encontrou placas de outros veículos, chaves de outros veículos, além do carro com restrição de roubo e eles foram conduzidos ali para o sexto Jeep. Essa galera toda, Márcia, é suspeita aí, né, de roubar carros, de furtar carros e pra eles não deu mais. Eles prestaram esclarecimentos lá no sexto Jeep e todos os procedimentos cabíveis vão ser tomados. Ou seja, pra essa galera aí, já era. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, antes do Bruno entrar ao vivo no nosso programa, que você sabe que a gente entra na comunidade, ele sempre faz a ronda policial. E ele vai trazer outra notícia de polícia pra gente. Um ladrão foi espancado com um capacete gargalo de garrafa. Ele tentou roubar o celular de uma mulher no Monte Pascual. O Bruno conta pra gente como é que foi essa história direitinho aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, um homem identificado como Evandro Melo Pereira, de 38 anos, foi espancado por ao menos 15 pessoas depois de roubar o celular de uma mulher de 36 anos. O fato aconteceu na manhã de quinta-feira, na Rua Corió, no Monte Pascual, na Zona Norte. A vítima, dona de um lanche, relatou que chegava na casa dela, na Rua 5, quando foi abordada pelo suspeito, que estava em uma motocicleta. Ela contou que entregou o celular e, na fuga, o veículo do criminoso não deu partida e ele foi detido por populares. O suspeito ainda correu e invadiu uma mercearia na Rua Corió, onde foi espancado com capacete, gargalos de garrafa e pauladas. Uma testemunha ainda chegou a dizer que o homem era pastor. Ele se dizia pastor, mas acabou sendo agredido. O suspeito prestou esclarecimento no sexto DIP e foi preso. Bruno Fonseca, para o agora. Esse aí é da mesma congregação daquele outro que matou a mulher. Não deve ter certidão, não deve ter nada. Aí fica se dizendo pastor. Não suja não o nome de quem é pastor de verdade, quem tem as oveiras e faz os cuidados direitinhos e dita a palavra de Deus. Nada de ficar se chamando de pastor, não, porque isso aí não tem nada de pastor, não. 12 horas e 11 minutos. Você lembra que a gente trouxe essa semana a história de uma jovem, de uma mulher que foi encontrada carbonizada? Foi na segunda-feira. Pois é, dois homens foram, dois homens cometeram esse homicídio dessa forma cruel e um deles era o namorado dela. Ela tinha só 16 anos. E o Bruno também vai trazer esse destaque pra gente, contar pra gente essa história de como é que foi essa morte. Ela foi morta e depois eles atearam fogo no corpo dela. E o Bruno conta os detalhes. Bruno? Pois é, Márcio, olha só. O ajudante de pedreiro, Fernando Bezerra de Souza Bentes, de 19 anos, ele confessou na tarde desta quinta-feira que ateou fogo na adolescente Mirelle dos Santos Carvalho, de 16 anos, que teve o corpo carbonizado encontrado na manhã da última segunda-feira em um terreno baldio localizado no conjunto Canaranas, na Cidade Nova, Zona Norte aqui da capital. Márcio, de acordo com a Polícia Civil, o jovem era namorado da adolescente e disse que praticou o crime depois de uma discussão por ciúmes e uso de drogas. O vendedor autônomo Adriano Penedo da Silva, de 23 anos, também confessou participação nesse homicídio. Eles vão responder pelos crimes em liberdade. De acordo com a polícia, a dupla informou, Márcia, que no dia do crime eles estavam com a vítima em um arraial que aconteceu em uma quadra esportiva no conjunto Canaranas. O homicídio foi motivado por ciúmes. Ele e Mirelle já namoravam há três meses e, segundo o ajudante de pedreiro, ela o traía com outras pessoas. Ele confessou que os três estavam nesse arraial e, em um determinado momento, eles foram para esse terreno baldio, onde consumiram drogas e bebidas alcoólicas. Eles começaram a discutir e, durante a briga, Adriano agrediu a vítima e Fernando aplicou nela um golpe de mata-leão, deixando a garota desacordada. Em seguida, os dois jovens foram até um posto de combustíveis, compraram gasolina, Márcia, e despejaram na adolescente e atiaram fogo nela. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, foi constatado que Fernando, quando adolescente, respondeu por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio e roubo. Ele também já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O ajudante de pedreiro foi indiciado por feminicídio. Foi verificado também que Adriano tinha passagem pela polícia por roubo. O vendedor autônomo foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada. Ao término de todos os procedimentos cabíveis na unidade policial, Márcia, eles foram liberados e vão responder pelos crimes em liberdade. Bruno Fosseca, para o Agora. Obrigada, Bruno. Aquilo era um sorriso, era diretor. O cara estava meio que fazendo uma posezinha assim, né? Isso não é foto para Instagram nem para Facebook não, meu cabra. Isso aí é foto para a polícia. Está preso. 12 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cadê aquela freada, Ricardinho? Vamos amenizar aqui a notícia. Vamos trazer informação e dica aqui no programa da comunidade. Dica daquelas legais, aquelas de qualidade de vida. Vem cá comigo, vem. E olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme, e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda mais rápidos, contra aquela sensação ruim das pernas e contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar, hein? Exija varicel. 12 horas e 15 minutos. Você que está aí do outro lado, essa semana é a Semana da Novidade, né? Eu falei, eu vim para cá e olhei para ali, né? Ah, ser humano. Olha, gente, essa semana foi a Semana da Novidade. Nós trouxemos na quinta-feira o quadro agora. Estou chique com o Jean Carlos. E hoje tem mais um quadro para você. Coloca a tela aí para eu ver direitinho aí essa tela. Deixa eu ver se essa tela está bonita. Foi o Rio que fez? Olha aí. Ih, não, deixa assim mesmo, né? Olha aí, ó. Candiru com o Gabriel Araújo. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Mas antes disso, a gente vai explicar para você como é que vai ser esse quadro. Conta aí para a gente, Candiru, essa história. Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Hoje vamos falar um pouco sobre as eleições suplementares ao governo do Amazonas. E a pergunta é... O que dá para fazer em 15 meses de governo? E você, o que faria em 15 meses? Vem comigo. Mas não dá para botar ordem na casa não em 15 meses, cara. É insuficiente esse tempo aí, ó. Nada que não tem como fazer, só ganhar um dinheiro. Ele em 4 anos faz quase nada, em 15 meses, nada. E o que dá para fazer em 15 meses de governo? Dormir, beber, ir para casa, porque em 15 meses dá não. Francamente, eu não sei. Até porque está muito bagunçada as coisas, né? E aqui não é diferente. E não sei nem o que te dizer realmente. Eu acho que... Tivemos todo tipo de candidato nessa eleição. Desde cabeleireiro até alguém aposentado. O fato é que foram muitas as propostas. A pergunta é... Em 15 meses dá? E olha só, gente. Esse é o Gabriel Araújo. Hoje a gente vai conversar com ele para poder trazer para você que está aí do outro lado mais essa opção de divertimento. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele assunto que todo mundo está comentando e você também quer falar dele, mas quer falar com bom humor, com alegria, com diversão, com leveza. Eu sempre digo muito isso. O programa da Comunidade tem muito disso. Tem muito de ter leveza. A gente agora vai contar com mais uma pessoa para trazer todas essas informações para você, que é o Gabriel Araújo, que está aqui comigo. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Márcia? Bom dia a todos aí. Bem, o Candiru veio justamente para trazer para nós essa dinâmica, né? Irreverência. Levar a notícia para a comunidade de forma diferente, cômica, sem realmente fazer de forma pesada. Até porque muitas notícias têm que ser dadas de uma forma engraçada, às vezes, e a comunidade gosta muito de poder acompanhar essas coisas. E a gente precisa, olha, é inevitável que a gente faça, que a gente receba essas conversas, esses assuntos, sempre com bom humor e tentar levar isso para dentro das nossas casas. Eu sempre digo muito isso, viu, Gabriel? Então a gente, quando está lá falando de política, a gente não solta uma piada, ele não morre de rir todo mundo, faz uma gracinha. O Gabriel está aqui para isso. vai levar essa alegria toda e colocar aí na discussão, em qualquer ponto da cidade, todo esse assunto que às vezes soa tão chato nos noticiários gerais aí, mas que a gente pode levar essa alegria, essa leveza para todo mundo. Agora a gente ouviu aí uma série de gente dando dicas, dizendo o que dá para fazer com 15 meses de eleição aí, né? Então, esse foi um pequeno trecho, né, do que a gente vai rodar aqui na sexta-feira, toda sexta-feira o quadro Candiru, não perca, né? Nosso objetivo é ouvir todas as pessoas aí, que estão na nossa cidade, o que elas acham sobre os assuntos mais polêmicos até, que estão rodando nas redes sociais. Já sabe o que vai falar na próxima sexta? Então, na próxima sexta, isso foi uma pequena deixa, é sobre o que dá para fazer em 15 meses, vai ver a matéria completa na sexta-feira que vem. Ah, que eu já dei mais ou menos uma olhadinha. Eu estava vendo essa matéria ali na ilha do Ed, que ele estava mais ou menos editando ali, estava dando uma olhadinha, e esse realmente é o assunto que a gente precisa lidar nesse momento e conversar com todo mundo. Estamos tendo um período sugênito, diferente, anormal de todos os outros que nós já tivemos eleitorais aqui na nossa cidade. Vamos ter uma eleição suplementar depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral complicada, porque o Lewandowski acabou de decidir também, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que quem ganhar essa eleição vai ganhar, mas não vai levar. Dá para acreditar nisso? A coisa está tão difícil de ser resolvida, tão difícil de ser entendida, que o Lewandowski decidiu que quem ganhar a eleição, porque ele não podia mais voltar atrás, porque a gente já tinha gastado um dinheiro absurdo, né, Gabriel, para poder fazer essa eleição suplementar, como a gente trouxe ainda há pouco aqui o Bruno Fonseca conversando sobre isso, com o diretor lá do TRE, e o Lewandowski disse que vai ganhar, há quem vai ter primeiro turno, vai ter segundo, se tiver segundo turno, mas quem for o eleito não será diplomado e não vai assumir o governo do Amazonas. Acredita nisso? É. Imagina tu levando essa informação que saiu agora, né, para a rua, para a pessoa entender como é que pode fazer uma eleição, fazer uma eleição suplementar, gastar 17 milhões de reais nessa eleição suplementar, e quem for eleito não vai assumir, vai continuar o nosso governador interino, Davi Almeida. É até uma pauta, né, Márcio? O que dá para fazer com 17 milhões? O que dá para fazer com 17 milhões? A gente espera ansiosamente, viu, Gabriel, por essa tua reportagem na próxima sexta-feira, porque a gente já teve aqui mais ou menos uma palhada que o pessoal dá para responder. Não dá para fazer nada em 15 e meio. 15 e meio não dá para fazer nada, 4 anos não dá para fazer nada, e teve gente que disse, vamos beber, vai dar só para beber e curtir, porque não dá nada para fazer nada. É uma diversão esse ponto, né? Eu queria só convidar todos aí em casa nos assistirem, tá? Candiru, por dentro da notícia, toda sexta-feira aqui no Agora. Melhor programa de Manaus. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Vai estar com a gente aqui toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu encontro aqui com você, Márcio. Tá ótimo. Seja muito bem-vindo e para mim vai ser um prazer, viu, Gabriel? Obrigado. Olha, você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, eu vou aproveitar aqui o Gabriel um pouquinho, e você, a gente vai para o intervalo, enquanto eu bato um papo com ele aqui, viu, que está aqui comigo. 12 horas e 21 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Mas vem com a gente, né? E aí